Música E vai sem flash, mãe Galerinha, seja bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E seja também bem-vindos ao meu novo cenário E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a personalizar o caderno de vocês Pra esse ano ou ano que vem, não sei Mas eu personalizei meus cadernos com a minha mãe que teve essa ideia E ficou bem fofinho Então é isso, se você quer aprender Acho que sai mais em conta Fica mais fofinho também Porque você pode colocar o que você quiser no seu caderno E é isso, vamos lá? Música Se eu começar a ensinar pra vocês Eu vou explicar como funciona Esse aqui é um exemplo Esse meu caderno é de história E eu fiz, eu coloquei essa foto E pra você, pra colar no seu caderno e tals Você tem que pedir pra alguém que trabalhe com gráfica A moça me cobrou R$3,50 por causa da folha E eu acho que minha mãe fez R$11,10 cadernos Não me recordo bem E faltam apenas R$3 cadernos pra eu colar E eu vou gravar pra vocês E tem essas fotinhas aqui dentro Vou mostrar pra vocês quais são Tem essa minha que eu fiz a montagem com os emojis E todas, gente Todas as minhas fotos que estão coladas no caderno Eu coloquei Garota Clique Que é o nome do canal Tem essa aqui que tava lá a galerinha E depois eu vou mostrar pra vocês Tudo no vídeo de material escolar Então confira também Como ficou E essa aqui é no dia da minha festa E é isso Agora eu vou ensinar pra vocês como funciona Mas antes disso Vocês vão precisar de uma régua Acho que provavelmente E de uma tesoura É isso Gente, cada caderno meu custou R$5 Eu escolhi algo mais simplesinho Porque eu ia colar algo por cima Então não precisava ser uma coisa muito luxuosa E cada folha dessa, como eu disse Foi R$3,50 E ao todo eu gastei com cada caderno O de R$5,50 E não precisa recortar essa parte de baixo Eu falei pra usar a tesoura Só se fosse muito comprido Mas como aqui dá pra colar aqui dentro Nessa parte aqui Vamos lá agora, né Tô sem unha Não sei nem se eu vou conseguir Ah, consegui, eu acho Consegui gente, fica assim E agora você pega o seu caderno E vai aplicando Então, a gente precisa mostrar Que a calça de risco pode causar No início de trabalho Mas não tão lavada Não tão lavada Exatamente E preste atenção Que a boca da calça Não dá para exagero No ano 70 A lei é que a gente aperta Exatamente para equilibrar Com o volume das suas pernas Do seu rumo Tente colocar bem na ordem O início E vai tirando de pouquinho em pouquinho E eu disse que precisa de uma régua Para ficar repassando assim Para não ficar marcado E assim vai ir até o final E gente Colou, fica assim Aí você abre o seu caderno E coloca tudo que tá aqui Na parte de dentro Toda a parte mesmo E pronto O seu caderno tá prontinho E fica assim, bem bonitinho Vou fazer o restante Desses dois aqui Com esses dois cadernos E eu volto pra mostrar Como ficou o resultado Veio os três cadernos E vou mostrar como ficou o resultado Primeiro esse aqui Ficou lindo, gente Achei muito fofinho Esse daqui E por fim Esse aqui Eu acho que vale muito a pena, gente Eu tô com dez cadernos enfeitados E se você quer assistir Tipo, ver todos É só ver meu vídeo O material escolar Ficou bem fofinho E é isso, gente Espero que tenha gostado Do vídeo de hoje Estou tocando sozinha Espero ter gostado Do cenário também Gostado De mim pequena Minha pequena E é isso, gente Eu achei bem divertido Essa ideia Do caderno e tal E é isso Continue assistindo os vídeos Aqui no canal Um beijo E tchau, tchau 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 Tchau